Música Tem coisas que a gente nunca vai entender Música Não ajuda a ficar em silêncio Também não ajuda a ficar falando sobre isso Música Música Eu ouvi o açuvinho, chama a credo Você sabe onde a gente está? Na casa deles Então o que o senhor vai fazer? A gente vai buscar menino Música 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 Música